Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinheira com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pudim de morango. Coloque a gelatina de morango na água fervente, misture até dissolver por completo. Acrescente a água fria e misture mais um pouquinho. Prontinho. Transfira para um recipiente e leve na geladeira até ficar bem firme. Nossa gelatina já está bem firme, então agora com uma faca eu venho e faço os quadradinhos. É bem facinho. Aqui eu tenho a minha forma, eu untei ela com um pouquinho de óleo. Então agora eu venho e coloco a gelatina aqui na minha forma. Prontinho. Agora eu vou fazer o pudim com vocês. Acrescente no liquidificador a água fervente E a gelatina de morango Tampe e bata essa mistura por um minuto. Vamos lá? Acrescente o leite condensado O creme de leite E o leite Tampe e bata por mais um minuto Prontinho Coloque o batido do liquidificador por cima da gelatina E leve na geladeira por no mínimo 4 horas. Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês Nosso pudim já gelou, agora eu vou desenformar ele com vocês Então eu venho com o prato Olha que linda que ela fica Agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como que ela fica por dentro Vou cortar um pedacinho Olha isso, que delícia Mais um pedacinho Hummm Obrigada pela companhia Já deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais E ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo Beijos! E aí 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 E aí